Aurora, aurea hora, hora dourada que precede o irromper de um novo dia. Essa imagem, sempre reveladora, marca com certo assombro a própria espera de um novo tempo. Músicos, escritores, pintores e filósofos do século XIX defrontaram especialmente com essa imagem, misteriosa e reticente, que traduz a força da experiência histórica. Se a pintura, na fulguração de luzes e cores, nos revela esse sinal, a música nos defronta com a temporalidade, com a experiência do porvir, e a própria história nos dá conta de que os horizontes estão sempre em transformação. O Brasil viveu a seu modo esse tempo de anúncios históricos, tempo de crepúsculos e auroras. A monarquia gradualmente perdia forças na segunda metade do século XIX e o regime se mantinha em grande parte pela figura do imperador Dom Pedro II. Prenunciava-se a república, embora muitos considerassem improvável a sua chegada. Em 1888, cumpriu-se a alvorada da abolição da escravatura e o país lançava-se a novos desafios e impasses. A república surge meio de improviso, resultado da ação de lideranças militares pautadas na filosofia positivista de Augusto Conte, que via na ditadura republicana a melhor forma de governo, a salvação nacional exercida no interesse do povo e de setores da elite burguesa do país, principalmente da oligarquia cafeira de São Paulo, organizada politicamente em torno do Partido Republicano Paulista. O período republicano entre 1889 e o fim daquele século foi marcado por grandes incertezas e conflitos que colocavam em xeque a sua consolidação. A busca da afirmação do novo regime torna instável o início da Primeira República, sacudida por forças contrárias e pela anteposição de diferentes correntes republicanas, o que não lhe dava um sentido e uma direção clara. Foi então, em seus primeiros anos, muito mais o fim de um regime secular do que propriamente a afirmação de outro. O positivismo francês, que flamulava nas academias militares, era a principal referência do regime. O federalismo, aos poucos, dava nova feição política ao país. No lugar das antigas províncias, os estados da federação. Essa nova condição fortalece a posição do regime e cria suas novas bases de sustentação. A influência positivista tornou-se visível nos símbolos pátrios. A bandeira evoca a ordem e o progresso como base e finalidade, deixando de lado o terceiro termo da proposta positivista, o amor como princípio. Outra evocação de influência francesa é a escolha da figura da mulher como símbolo da república. Tal como Marianne, que conduzia o povo e tornou-se ícone da Revolução Francesa, e assim como a imagem da liberdade foi presenteada pelos franceses aos Estados Unidos, a mulher torna-se alegoria da república no Brasil. Se com o tempo a alegoria da mulher deixa de ser o símbolo republicano, na sociedade burguesa ela aparece como símbolo de juventude, moda e comportamento, conservando a função de esposa e formadora de grandes homens. No ambiente mais favorecido das cidades, as elites afirmam sua ascensão no tempo da Belle Époque, e um certo ar de descompromisso traduz um novo glamour da vida moderna, e o que ela começa a proporcionar. Novos gostos, hábitos e modas definiam uma nova cultura do país, tomada de empréstimo da aristocracia estrangeira. Essa estética e ideal de vida se afirma também nas cidades, e no Rio de Janeiro, então capital federal, ela produz seu maior modelo com a abertura da Avenida Central no início do século XX. A Belle Époque no país caracterizou-se pela afirmação do liberalismo republicano. Os costumes se transformavam em sintonia com valores internacionais, e um abismo se criava entre as elites e o povo. A euforia da fantasia urbana das elites só demonstrava à época o desconhecimento por parte do Brasil do litoral e da capital, de um outro Brasil, à sombra e à margem deste, mas que começava a tornar-se visível. A luz da aurora revela-se por seus contrastes, pois enquanto algo se anuncia e se clarifica, alguma coisa permanece à penumbra. O Brasil da Primeira República revelou-se em muitos desses contrastes. Inicialmente, pela própria instabilidade do regime, pelo temor de levantes monarquistas, e por revoltas que teve de debelar, como da armada, entre 1893 e 1894. A República dos Marechais, de Deodoro e principalmente com Floriano Peixoto, impôs-se pela espada nesses conflitos. Mas a revelação maior do contraste de dois Brasis estava guardada para o governo de Prudente de Moraes quando ocorre a campanha de Canudos. O episódio teve importância extraordinária pelo que foi capaz de revelar. No Nordeste do país, peregrinava um líder religioso, conhecido como Antônio Conselheiro, que pouco a pouco arrebanhou fiéis sertanejos e fundou um grande arraial chamado Canudos, que negava a propriedade privada, o controle dos governantes e a cobrança de impostos. Via-se nesse povoado uma profunda ameaça à concretização da vontade das elites e uma resistência do regime monárquico no Brasil. Na capital do país e em outras cidades, as notícias eram transmitidas sob a ótica dos latifundiários nordestinos, que, perdendo mão de obra, faziam dos habitantes de Canudos assassinos, monarquistas e fanáticos. O final trágico da história e depois a recuperação de seus acontecimentos só foram possíveis porque um escritor, até então jornalista, para lá tinha sido enviado a fim de cobrir o episódio para o jornal O Estado de São Paulo. De alguma forma, a história estava lá, pois, se não for Euclides da Cunha, que publica toda a saga em Os Sertões, em 1902, aquele acontecimento teria passado pela justificativa de ação contra um suposto levante monarquista no interior da Bahia. Mas a percepção aguda do escritor o denuncia como um ato beligerante do poder federal. Disse ele à época, Canudos foi um crime, denunciem-lo. Após a descrição do massacre de Canudos, ele relata o envergonhamento e a comoção dos soldados diante dos últimos sobreviventes num trecho memorável. Nenhum rosto viril, nenhum braço capaz de suspender uma arma, nenhum peito resfolegante de campeador domado. Mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encaraptados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando, crianças, sem número de crianças, velhos, sem número de velhos, raros homens, enfermos opilados, faces tímidas e mortas de cera. O episódio despertou em Euclides a percepção de dois Brasis separados não pela distância, mas por três séculos. O Brasil dos Sertões e o Brasil do Litoral das Capitais. A constatação do autor não se restringe a seu tempo. Dois Brasis permanecem e se desdobram aos dias de hoje. O aparecimento de uma grande avenida no Rio de Janeiro representou a face luminosa da aurora republicana e dos seus ideais de um novo país. No governo do presidente Rodrigues Alves, inicia-se a construção da Avenida Central, inaugurada ainda em conclusa em 15 de novembro de 1905, tendo como um de seus mentores o prefeito Pereira Passos. Sob a bandeira do progresso e da civilidade, a primeira avenida do Brasil abrigava em sua extensão não apenas belíssimos casarios, mas o aporte cultural que inspirava todo um grupo de intelectuais, políticos e artistas. Lugar de passeios, encontros e novidades simbolizavam a era do nascimento da indústria cultural do país. Inúmeros cinematógrafos ali se instalaram, assim como a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes e o Teatro Municipal. É no cenário da avenida que também transcorrem as crônicas de Machado de Assis, Arthur Azevedo, Olavo Bilac e João do Rio, assim como a música de Ernesto Nazaré e Alberto Nepomuceno. A avenida simbolizava um futuro que se pretendia próspero e um presente que se queria fazer notar no cenário urbano internacional, onde as classes ascendentes admiravam uma cidade que se renovava. A moda exibia suas mais novas coleções e o literato colhia impressão flagrante para seu trabalho em elaboração. Segundo o jornalista Eduardo Bueno, o boulevard possuía imenso significado metafórico. Era a vitrine da civilização, o símbolo da eficiência, da saúde e da beleza do país. A materialização dos resultados trazidos pelo café. Mais que uma rua, era uma proclamação. Com sua arquitetura inspirada no ecletismo francês, a avenida mais lembrava uma metrópole europeia deslocada no espaço e no tempo, concedendo ao país uma ilusão de progresso, riqueza e modernidade. A aurora luminosa de todos os tempos, como foi chamada à época de sua inauguração. A avenida central acabou sucumbindo à evolução do capitalismo que a construíra. O modelo francês de sua arquitetura deu lugar a modernos arranha-céus, refletindo a nova forma de pensamento que passou a predominar nos anos 30. Hoje, sua imagem permanece como memória viva e eloquente da face luminosa da Primeira República no Brasil. e erson O Cearense Alberto Nepomuceno foi um compositor consciente das transformações porque passava a música do seu tempo, além de ser revolucionário para a sua época. Entre outras novidades, é o primeiro a utilizar o sétimo grau abaixado, dando um tratamento sinfônico à música nordestina, como Na Cesta na Rede, da série brasileira, executada pela primeira vez com arranjo sinfônico em 1891. Traduz no alemão o Tratado de Harmonia de Schoenberg. Em 1916, tenta implantá-lo no Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro, provocando reação negativa em todo o corpo docente da instituição. Sua maior revolução, porém, é a implantação do canto em língua portuguesa na música erudita. Averso ao modismo do canto em italiano, cria polêmica ao firmar que não tem pátria um povo que não canta em sua língua. Em agosto de 1895, Nepomuceno dá início a uma campanha que lhe renderia muitas críticas e censuras. Apresenta pela primeira vez, no Instituto Nacional de Música, uma série de canções suas, em português, deflagrando a guerra pela nacionalização da música erudita brasileira. Suas atividades no Instituto Nacional de Música têm início como professor de órgão em 1894. Em 1902, após o falecimento de Leopoldo Miguez, é nomeado diretor da instituição. Mas, devido a inúmeras pressões e divergências de ordem política e administrativa, pede exoneração no ano seguinte. No entanto, por ser considerado por seus contemporâneos referência importante da música erudita local, é designado pelo próprio Instituto para recepcionar o francês Camille Saint-Saënt em sua vinda ao país. Em 1906, reassume a direção do Instituto, elaborando uma série de projetos direcionados à institucionalização oficial da música erudita brasileira. Em 1916, sentindo crescer as pressões contrárias aos seus projetos, pede demissão do cargo. Seu último concerto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro acontece em 1917. Muito doente, falece em 1920, aos 56 anos de idade. Segundo o depoimento do seu grande amigo, Otávio Bevilacqua, o compositor começou a cantar ao perceber a proximidade da sua morte. O cearense Alberto Nepomuceno foi um compositor consciente das transformações porque passava a música do seu tempo, além de ser revolucionário para a sua época. Entre outras novidades, é o primeiro a utilizar o sétimo grau abaixado, dando um tratamento sinfônico à música nordestina, como Na Cesta na Rede, na série brasileira, executada pela primeira vez com arranjo sinfônico em 1891. Traduz do alemão o Tratado de Harmonia de Schoenberg. E em 1916, tenta implantá-lo no Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro, provocando reação negativa em todo o corpo docente da instituição. Sua maior revolução, porém, é a implantação do canto em língua portuguesa na música erudita. Averso ao modismo do canto em italiano, cria polêmica ao firmar que não tem pátria um povo que não canta em sua língua. Em agosto de 1895, Nepomuceno dá início a uma campanha que lhe renderia muitas críticas e censuras. Apresenta pela primeira vez, no Instituto Nacional de Música, uma série de canções suas em português, deflagrando a guerra pela nacionalização da música erudita brasileira. Suas atividades no Instituto Nacional de Música têm início como professor de órgão em 1894. Em 1902, após o falecimento de Leopoldo Miguez, é nomeado diretor da instituição. Mas, devido a inúmeras pressões e divergências de ordem política e administrativa, pede exoneração no ano seguinte. No entanto, por ser considerado por seus contemporâneos referência importante da música erudita local, é designado pelo próprio Instituto para recepcionar o francês Camille Saint-Saën em sua vinda ao país. Em 1906, reassume a direção do Instituto, elaborando uma série de projetos direcionados à institucionalização oficial da música erudita brasileira. Em 1916, sentindo crescer as pressões contrárias aos seus projetos, pede demissão do cargo. Seu último concerto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro acontece em 1917. Muito doente, falece em 1920, aos 56 anos de idade. Segundo o depoimento do seu grande amigo, Otávio Bevilacqua, o compositor começou a cantar ao perceber a proximidade da sua morte. procução do teu dział Democrat Ominilia pode ser um poder também talvez possamos acompanhar caminhando para sua io das verdades da sua ideologia É impossível o esquem pode ser um poder para oügen なた Amém. 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 Lévi viveu todas as influências do romantismo do final do século XIX no Brasil. Compositor, pianista, regente crítico musical, nasceu na cidade de São Paulo em novembro de 1864, filho do clarinetista francês Louis Lévi, fundador de um dos principais comércios de música da época, a Casa Lévi. Sua estreia como pianista aconteceu aos oito anos de idade e ele já demonstrava talento, comparado ao de Mozart por críticos musicais de seu tempo. Devido à frequência da Casa Lévi e à popularidade de seu pai, tem contato direto com quase todos os importantes músicos paulistas, além de outros que se apresentam naquela cidade. A partir de 1880, várias obras suas, compostas para piano, são editadas na Europa. Em 1883, torna-se diretor de concertos do Clube Heide, importante sociedade paulista da época, onde em 1885 atua como regente pela primeira vez. A cultura francesa e a música do alemão Robert Schumann tem grande influência em sua forma de compor, o que não o impede de utilizar temas étnicos ou populares em suas músicas. Na segunda década do século XX, Mário de Andrade classifica Lévi como um compositor nacionalista, mais próximo pelas características musicais a Carlos Gomes e Alberto Nepomuceno, que, segundo o crítico, estavam muito presos aos padrões europeus. Hoje, com a possibilidade de um maior distanciamento crítico, Alexandre Lévi, ao contrário, é comparado a Leopoldo Miguez por incorporar em suas obras, mais que as influências brasileiras, a estética da música romântica alemã do século XIX, como é o caso do poema sinfônico Werther, de 1888. Werther, repleto de lirismo, é inspirado na obra de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, e um dos pontos de partida para o estabelecimento da imagem trágica do herói romântico, que, ironicamente, será encarnada pelo próprio Lévi em 1892, quando morreu prematura e misteriosamente aos 28 anos de idade. Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévi, escreveu Alma ardente de artista genial, desapareceste tão cedo, vestindo assim de profundo luto a arte nacional. Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévi, escreveu Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévi, que, ironicamente, se reunite a morte de Lévi, cheveu e A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Em 1836, no vilarejo de São Carlos, hoje Campinas, no interior do estado de São Paulo, Carlos Gomes logo descobre que seus interesses musicais estavam muito além do que aquele pequeno povoado podia lhe oferecer. Com 16 anos, parte para a capital e passa a conviver com os alunos da faculdade de direito, sendo logo reconhecido pelas composições do hino, a mocidade acadêmica, e da modinha, Quem sabe, tão longe de mim distante Mas mesmo São Paulo, a cidade grande Com toda sua agitação artístico-cultural Ainda era pequena para Gomes Depois de regressar a Campinas Arruma novamente suas malas Briga com o pai que não quer vê-lo na corte E parte para a capital do império Onde matricula-se imediatamente No Imperial Conservatório de Música do Rio de Janeiro Criado por D. Pedro II em 1847 Neste período, surge o movimento da ópera nacional Inspirado pelo romantismo europeu E que recomendava o uso do idioma pátrio na música cantada E de assuntos históricos relativos ao Brasil Incluindo-se aí temas indianistas e anti-escravistas Gomes torna-se um ativista deste movimento de vanguarda E compõe suas duas primeiras óperas A Noite do Castelo, 1861 E Joana de Flandres, 1863 Cantadas em português Ambas agradaram ao público a crítica E melhor ainda, ao imperador Que a pedido do maestro Francisco Manuel da Silva Oferece a Carlos Gomes uma bolsa de estudos Para que ele possa desenvolver suas potencialidades na Europa Na Itália, o compositor brasileiro Inicia sua carreira de sucessos Em março de 1870 Com a estreia da ópera Irguarani No teatro Aliscala de Milão Baseado no romance de José de Alencar Ao Guarani segue-se mais cinco óperas E uma cantata Escritas no idioma italiano Sobre elas costumava dizer Fiz o Guarani para os brasileiros O Salvador Rosa para os italianos E Fosca para os entendidos Mas foi Lóis Chiavo, 1889 Sua penúltima ópera Que mais se aproximou Do espírito patriótico brasileiro Que Carlos Gomes tanto cultivava Também escrita e cantada em italiano Lóis Chiavo Possui intenções claras De exaltar o movimento abolicionista brasileiro Dedicada à princesa Isabel É ouvida pela primeira vez No Imperial Teatro Dom Pedro II No Rio de Janeiro Em 2 de setembro de 1889 E dois meses depois No Teatro São José em São Paulo Hoje pode causar certa estranheza Serem índios os escravos da ópera de Carlos Gomes E não negros africanos Entretanto Gomes optou pela etnia indígena Para não desgostar ainda mais Dom Pedro II Que sabia ele Aceitar a abolição da escravatura contra Agosto Da partitura de Lóis Chiavo Fazem parte Oito das mais belas páginas orquestrais de Carlos Gomes É a alvorada Que retrato nascer de um novo dia na floresta tropical Quando se ouvem a brisa nas folhagens Toques de corneta de uma frota portuguesa ao longe Voos de pássaros Corjeios de um sabiá E ecos de um imponente hino marcial Tudo estruturado em harmonia ímpar Sua riqueza de nuances melódicas Impressiona ouvintes de todas as épocas Em qualquer parte do Brasil ou do mundo Re-persona ouvintes de la Média A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.